Estamos muito felizes de estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco da nossa música de Guiné-Bissau. Eu sou Karina, eu venho de Guiné-Bissau, um pequeno país na África do Oeste, mas muito rico culturamente. Então, isso é apenas uma parte da música que fizemos no meu país. Muito obrigada por estar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Vocês estão feliz? Na minha cultura, o fogo é sorte. Eu sou uma garota muito sorte. Muito obrigada. A próxima música fala sobre o valor da mulher. No meu continente, as mulheres são muito fortes. Elas lutam todos os dias para apoiar suas famílias. E eu descobriu, porque eu estou vivendo por cinco anos na Europa, que neste continente é o mesmo. E eu vou dedicar a próxima música para todas as mãos do mundo. First of all, my mom, and the mothers of everybody here. Even in memory, in memoriam. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Thank you very much A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL